Primeiramente, eu quero saudar a amada igreja, que na verdade nós somos igrejas, graças a Deus por isso, com a paz do Senhor. Dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo jovens parando numa segunda-feira, que é um dia que geralmente a gente está destruindo quando é jovem, né? Que é as baladas e aquela coisa toda. E ver esse amado aí que já está no caminho certo, isso é bênção. Porque a gente tem muita coisa no mundo desviando as crianças e a gente não presta atenção. Porque o que acontece? A gente está falando assim, não assista a Globo, não assista a Globo, mas eu deixo tudo correr dentro da minha casa, o telefone fica na mão das crianças como se fosse uma bênção e não é. Por quê? Porque as armadilhas estão aí. Porque o inimigo, ao contrário do que a igreja tradicional, a romana veio fazendo, ele não tem chifre, ele não é feio, ele não fala grosso. Não, ele é sutil, ele é suave, ele é belo, ele é de acordo com aquilo que você deseja no mundo. Mas eu quero, você quer arrumar um namorado. Ninguém quer namorar um feio. Alguém quer namorar um feio? Ninguém se arruma com um feio, né? Tu olha assim, bem feio, em cruz credo, aquele feio me olhando. Agora, se é um bonitinho, um bonito. E quando o bonito faz uma coisa errada? Ah, tão bonito fazendo isso. Por quê? Isso está incutido na gente. Por isso que Jesus veio para mudar tudo isso. Porque Jesus, ao contrário do que essa foto de olho azul, cabelo louro, é totalmente diferente. Isaías 53 diz como que ele era. Ele não tinha formosura. Jesus era feio. Ele não era alguém que chegava assim, destacava quando olhava assim, igual o Saúl, que olhava assim, rapaz, que cara bonito. Absalão, que era um belo, tão belo que Davi chorou a morte dele. Davi chorou, Absalão, porque era um filho lindo. Quem quer, né? Para mãe não existe filho feio, mas todo mundo quer um filho bonito. E assim é. Então, a gente, na presença do Senhor, entende que é diferente, que é melhor dar do que receber. Os humilhados serão exaltados, sabe? Aquele que se exaltar será humilhado. Então, não queira ser melhor do que alguém, porque você nunca vai ser. Nunca. Sabe? Por isso que a salvação vem de Jesus. A gente não faz nada. A única coisa que a gente faz é obedecer, que é fundamental à obediência. Às vezes você fica assim, poxa, é ruim obedecer. Claro que é ruim, porque vai ao contrário daquilo que a gente pensa. Quando você fala, ah, mãe, eu vou ali na frente com os meus colegas. Não vai não, você tem um monte de coisa para fazer. Pô, minha mãe é chata, é não sei o quê. Você é. A mãe é chata, é não sei o quê, mas ela é mãe. Hoje, pela manhã, Gustavo teve o prazer de encontrar com meus amigos, que a gente para para conversar sempre da palavra do Senhor. É incrível isso. Eu falo que antigamente a gente, quando falava, só falava besteira, né? Aquela coisa de um querer ser melhor do que o outro, contar o erro do outro, falar daquilo que não fez com as garotas, né? Porque o cara não sai com uma garota para poder gostar. Ele sai para contar. Eu falo, pô, você sai para contar, você não sai para... Ah, aquilo ali para você não foi nada. Agora, você contar até o que não fez, né? Por quê? Para ter fama. E tem gente que acha bonito isso, mas é normal. Isso agrada a quem? O inimigo. Aí que a gente estava conversando, né? Hoje cedo, eu falei assim, pô, o que que acontece? A gente para, é um grupo de pessoas de várias idades, de várias religiões, onde a gente para para falar da palavra do Senhor. Aí que fala, poxa, você... Antigamente, você falava um monte de coisas que não tinha critério. Hoje, a gente busca aquilo que tem critério. Então, a gente vai falar da palavra, aí vai, poxa, viu alguma coisa que você não entendeu? Aí alguém vai te trazer isso à memória. E é fundamental. Alguém bate ao portão. Eu gostaria de ler uma passagem aqui, quer dizer, não quero me estender não, mas está em João, capítulo 14, versículo 1, 2, 3 e 4. João 14. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Porque Jesus, ele é assim, ele quando entra na sua vida, ele vem para transformar. Mas é necessário que você queira, que você aprenda a abrir mão de determinadas coisas que parecem ser boas. Porque aquilo que é bom, não pode acabar. Por isso que Jesus não ofereceu o quê? A vida eterna. Se a vida eterna com Jesus não vai acabar nunca. Vai ser sempre bênção. Agora, ah, eu quero riqueza. Você vai ficar rico? Você vai estar sempre com preocupação de deixar, de não deixar de ser rico. Aquilo vai ter sempre um empecilho. Vai ser algo que vai desvirtuar você do caminho verdadeiro. Às vezes, até das pessoas que você ama. Então, vamos ler um pouquinho a palavra de Deus aqui? Não querendo me estender. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aleluia. Nós que estamos na presença do Senhor. Boa noite, amada. Que estamos buscando. A gente vai aprender um com o outro. Mas sempre baseado na palavra do Senhor. Porque às vezes a gente vê coach. A gente vê o cara que fala bonito. Ele tem coisas boas para melhorar a sua vida. Tem muito por aí. É legal? É legal. Ajuda muita gente. Ajuda muita gente. Mas é só aquilo. Igual como falávamos hoje cedo sobre os dez leprosos. Os dez leprosos pediram o que a Jesus? Queremos estar limpos. Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E eles foram. E indo ficaram limpos. Mas um voltou. Porque viu que estou limpo. Pô, vou lá, vou agradecer a Deus. Os outros fizeram alguma coisa de errado? Não. Desobedeceram aquilo que Jesus disse. Ficaram limpos? Ficaram limpos. Foram se apresentar aos sacerdotes? Foram se apresentar aos sacerdotes. Mas o outro voltou para agradecer. Porque ele teve gratidão. Isso que às vezes falta para a gente. Nas pequenas coisas. Isso para eles era uma coisa muito grande. Tão grande que os caras ficam emocionados. Voltou limpo. Agora eu posso participar de tudo. Inclusive do culto. Mas é que ele voltou. E ele. Jesus fala. Pô, mas não eram dez? Eram. Só você voltou? Só esse estrangeiro. Vá. A tua fé te salvou. Ele além de ficar limpo, ele foi salvo. Os outros só ficaram limpos. Ainda tem que esperar, buscar salvação. Isso acontece muito no meio de nós. Por quê? Porque a gente não acredita muito nisso. A gente lê como cultura. E não é cultura. Isso é vida. Isso é para a gente aplicar no dia a dia. Isso não é para eu ficar vigiando que se a minha irmã está ou não está. Porque como a pastora disse, a gente é tentado. A gente peca todo momento. E não tem pecado maior nem menor. Pecado é pecado. E a gente não vai entrar no céu com pecado. Aí você diz, ah, mas é impossível pecar. Não, porque Jesus não é mentiroso. Quantas e quantas vezes Jesus disse, vá e não peque demais. E se ele diz para você não pecar mais, você é capaz de fazer isso. Mas como que você é capaz de parar de pecar? Por você mesmo? Não. Clamando a Jesus para que ele te fortaleça. Para que ele te dê fé o suficiente para que você possa parar de pecar. Porque quando você começa no caminho do Senhor, os teus amigos, que são teus amigos, são os primeiros a falar, mas caraca, maluco, isso aí é caô. Então é caô, sim, mas para mim não é. Porque os historiadores, eles têm um monte de versões sobre Jesus, sobre isso, mas eles têm uma coisa que todos eles concordam. Realmente, Jesus existiu. Porque é impossível alguém há dois mil anos atrás ter tanto documento falando sobre essa pessoa. E que era uma pessoa, como a Isaías 53 diz, que não tinha formosura, que vivia numa cidade pequena, que pregava no campo. Ele só foi para Jerusalém no período da morte. Por quê? Porque ele precisava, primeiro, preparar os seguidores para que pudéssemos fazer o quê? Aquilo que ele disse. Inde por todo mundo e pregai o Evangelho. E como que eu prego o Evangelho? Gritando no ouvido do outro? Não. Com a minha vida. Com a mudança na minha vida. Com a pessoa olhando para o aquele aí, é cadinho, cara? Caraca, maluco, que benção. Olha aqui. É maravilhoso você ouvir alguém falar de você. Porque se eu for falar de mim, eu falaria aí, eu sou fabão, cara, sou diácono do Senhor, sou impermeabilizador, o melhor que tem. Rapaz, eu sou uma benção. Eu sou um pregador, o melhor que tem. Eu prego e as pedras pulam. É assim que a gente é. Você, quando vai namorar alguém, o que você faz? Você se arruma todo, perfuma. A mulherada, então, Jesus. Aí, pá, e como é que começa o namoro? Com mentiras, né? Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Caraca, maluco, não sei como é que eu consegui viver até hoje sem encontrar você. Aí você, ai, que coisa linda você, cara. Mas é assim que nós somos. Mas Jesus, não. Jesus, ele fala a verdade. Ele fala a verdade. E o incrível de tudo, que Jesus é tão maravilhoso, que ele, mesmo sabendo de todas as coisas, ele faz de conta que não sabe. Aí você manda um caô, né? Aí Jesus, pô, legal, irmão. Sei que tu é benção. Mas eu preciso que você carregue um pouquinho de peso aí, tire um pouquinho de peso ali, e você ajude teu irmão aqui. Aí quando você começa a fazer um pelos outros, aí você vê, pô, é fácil. É fácil. Juntos, conseguimos. Sozinhos, jamais vamos conseguir. Porque Eliseu, né? Eliseu foi um grande profeta, e ele pediu uma coisa, eu acho mais barato, porque ele falou, eu quero porção dobrada, teu espírito. E ele já ficava, ele e dois espíritos de Deus com ele, olha que benção. Claro que isso aqui é só uma história. Mas é aquela coisa, sozinho não dá. Você não consegue. A gente precisa do outro. E na igreja é assim, ninguém é maior do que ninguém. Porque Jesus deve ser sempre o centro de tudo. E como é que a gente consegue manter-se no caminho? Opa, vendo aquele pecado que eu tenho, que todo mundo tem. Não adianta a gente falar que a gente não peca, que a gente tem essa coisa dentro da gente. Aí tem que falar, opa, calma aí, para aí, calma aí, segura a onda aí, cara. Opa, calma. Ô, Senhor, me perdoa. Quando você se reconhece como pecador, é fácil você deixar de fazer. Porque você só deixa de fazer as coisas, parando de fazê-las. E você tem que começar a partir disso aqui. Jesus, e crendo que ele realmente é o caminho. Por isso que ele disse no versículo 4, Vós sabeis qual é o caminho. E eu agradeço a rica oportunidade de ter. Senhor, amém. As palmas e o ouvimos ao Senhor. Obrigado.